Música Ministério Educação, lo que ricas bolsa-candidatura, Boa Professor Sira Ihafaze Deroeg. A razão do Ministério Educação, lo que ricas testei bolsa-candidatura, Boa Professor Sira Ihafaze Deroeg, Também testei primeira fase Professor Baraf Makhlapasa, não lhe atinge o tarjeto do Ministério da Educação União. Também o Ministério refere a lógica de recrutamento para o professor Sira, que o ensino básico, primeiro ciclo no segundo ciclo, onde completa a vaga no Ministério Planeia. Nós saímos no dia 13 de maio, mas a publicação, pois saímos em cima, então eu sei que eu falo na publicação, aviso de abertura. Nós temos o critério, isto é, que posso sair, e agora nós colocamos no dia 13 de maio e o município. E o município é o nosso rin, e agora nós vamos para o sistema que aplica, nós vamos ter candidatos para o sistema que aplica, para o sistema que aplica, para o sistema que está na lei, para o sistema que está na lei, e para o sistema que está na lei. Foi na lei, o professor Sira, após o seu Ministério da Educação BC45, no dado, o Ministério da Educação, é o professor Atosvalu, Lombardo da Silva, Emeritiano Martins, Zeman.